Meus amores, Vaninha passando no canal com mais uma receitinha do dia, tô trazendo a grande pedida pra vocês, mais uma receita de um sabão, gente, sem soda, maravilhoso, dando todas as possibilidades pras donas de casa que não mexem com soda, de ter um sabão maravilhoso. E já peço a você que tá entrando no canal pela primeira vez, que ainda não se inscreveu nesse canal, peço que se inscreva, já ativa o sininho das notificações, pois o nosso canal tem vídeos novos todos os dias pra vocês. E já corre lá na descrição, gente, tem o benefício de ser membro desse canal, clica lá, vai descobrir os benefícios de ser membro desse canal. E eu tô com a novidade, gente, com a primeira postila do canal, olha isso aqui, esse número que tá aparecendo na tela, vocês podem tá mandando uma mensagem via WhatsApp, gente, a postilha digital com imagens maravilhosas e várias e várias dicas pra vocês fazerem as receitas do canal sem chance de dar erro, gente, vai ficar com receitas maravilhosas. Mas já junta os ingredientes aí, bora aqui pro passo a passo comigo? Então vamos aqui, meus amores, bora aqui pro passo a passo, mais uma receita incrível. Aqui, meus amores, 500 gramas de sobra de sabão, mas se não tiverem, pode ser duas barras de sabão, viu? Rala uma e pica a outra, meus amores. Vamos fazer um efeito maravilhoso aqui na receita. Então é pra dar possibilidades. Aqui eu piquei ela toda em quadradinhos aqui, bem pequenininhos, ralei um pouquinho também. Mas se quiserem ralar as duas barras, né? Fala, Vânia, não tem sobras, né? Que dê 500 gramas. Então duas barras de sabão e com sabão caseiro também, que entrou o sebo de boa e dá certo também, meus amores. Olha isso aqui. Enchendo o frascão aqui. Esse frasco, meus amores, é pra dois litros, viu? Ele é aquele frasco diamaciante que vem com dois litros. Aqui, meus amores, 200 gramas de açúcar, né? Dissolvido em 400 ml de água. Agora, se for duas barras de sabão, vai ser 400 gramas de açúcar e 400 ml de água, viu? Vai aumentar. Olha, Vânia, rolando a língua, meus amores, 200 gramas de açúcar, tá bom? Duas barras de sabão, 400 gramas de açúcar e 400 ml de água. Sendo, né, sobras, como eu tô usando aqui, 500 gramas de sobras, né? Vai encher um potinho, não precisa nem de pesar. 200 gramas de açúcar e 400 ml de água, viu? Passar corretamente, falar, Vânia, eu não tenho, mas vou fazer com sabão. Agora, meus amores, 300 ml de álcool, o melhor é qualquer porcentagem que vocês tiverem, dá certo aqui também. Qualquer porcentagem de álcool. Colocando aqui, e esse frasco é a nossa panela ecológica, né, meus amores? Dá acesso pra toda dona de casa que não tem as panelas, vai poder fazer receita dos sonhos aqui. Agora, é colocou, mexer, mexer e mexer. Olha isso aí. E é pra gente brincar, né, meus amores? Brincar aqui, né, com os sabões. É muito bom, olha aqui. Nessas forminhas da MVM, meus amores. É melhor também falar assim, ah, Vânia, você usou sabão de coco. Eu passei no ralinho. Olha isso aqui. Então, a gente tira tirinhas aí, olha isso. Mas pode ser a cor do sabão que vocês tiverem. Marca boa é o que a gente tem na nossa casa, no momento, você corre, pega tudo que você tem e faz as receitas. Ai, José, receita, né, meus amores? Eu preenchi as forminhas aqui. Usei uma barra. Mas vocês podem, ah, Vânia, eu não tenho as forminhas do site, gente. Na descrição tá o link do site MVM. Clicou lá, você já pode tá comprando essas forminhas aí. O site tá em todas as plataformas digitais, viu? Clica lá e garanta a sua forma. Não só forma pra sabão, pra sabonete, silicone. Tudo que um bom saboeiro precisa, lá tem. Mas se não tiver, Vânia, nesse momento, eu não posso adquirir. Vai pra caixinha de leite, vai pra caixinha de suco, tá bom? Você pode higienizar a caixinha e fazer as lasquinhas e colocar na caixa também. Vai brincar também, da mesma forma. Olha isso, gente. É dessa forma. Com o cabinho aqui da concha, mexer, mexer. Se não tiver, um cabinho de madeira, o que vocês tiverem aí, pra tá mexendo, né? Não vai dissolver tudo. Vai ficar, gente, é pra fazer brincadeiras, viu? Brincadeira, José! Né? Alguns pedacinhos vão, vai ficar aqui. O intuito é esse. Não vai dissolver totalmente. A Vânia tá dando uma viradinha aqui, mas já tá aberto, né? Mexendo novamente aqui. A gente dissolve o máximo, mas não 100%. Porque a gente quer brincar com cores aqui. Olha que maravilha, meus amores. Pode ser sobras de sabonetes também, mas... Com sobras de sabonete, meus amores. Vai usar ele mais pra roupas, tá bom? E não pra louças. Então, né? Tem muita gente que fala, Vânia, eu tenho muito sobras. Vai ficar sonho. Olha, preparando as formas aqui pra colocar. Já tá todas preenchidas aqui, né? Com as lascas do sabão de coco. Pra fazer brincadeira. A gente quer brincar. Com cores aqui. Sem falar que é aquela terapia, né, meus amores? Pra as donas de casa. Lá é verdade, Vânia. Quando eu tô fazendo sabão, né? Só penso que tem que endurecer e espumar. Olha isso. Olha a tranquilidade do frasco, meus amores. Olha aí, meus amores. Eu uso alguns pedacinhos pra brincar. Viu? Ainda vai dar mais uma brincadeira no sabão. Olha que lindo. Então, não precisa dissolver 100%. Olha que sonho. Então, eu vou vir com mais receitas assim, meus amores, pra vocês. É muito bom nesse frasco. Olha isso. Então, é rapidinho. A gente faz a receita. Não precisou de levar ao fogo. Não precisa das panelas, né? Ó. Então, a gente vai preenchendo. E ele tá brincando, né? Algumas cores aí dos pedaços. Das sobras, né? Olha que maravilha. A Vânia é perfeccionista. Vou encher tudo igual. Olha isso. Que muito, muito bonito o sabão. Até a última gota, meus amores. Pronto. Sobrou um aqui, mas sem problemas, né? Eu vou dar uma afundada, meus amores, pra, né? Essas floquezinhas que eu cortei e desci mais pro fundo, viu? Olha isso. Fazer brincadeira. Mas vocês podem pôr a cor que quiserem, viu? Né? Falar, Vânia, eu tenho um azul, eu tenho flores e frutas. O que vocês colocarem vai ficar bom. Olha que maravilha. Fica muito bonito, né? Ó. Fica muito despojado, né? Sem falar que a cor, né? Ela tem verde, tem azul, tem toda cor aí. Os pedacinhos. Deixar por 24 horas. Sim, gente? Porque é... Num lugar seco é arejado, viu? Não vão querer levar. Ah, Vânia, eu vou levar lá pro sol. Não vão. Eu vou tampar. Eu não costumo tampar, meus amores. Aqui é a caixinha. Como eu falei pra vocês, podem abrir a parte de cima. Higienizar e colocar os pedacinhos de sabão aí dentro. Olha lá. Tá bom? Passa lá no ralinho. Brinca com cores. Eu vou tampar porque eu quero... Segurar mais o calor. Tá bom? Mas se não quiserem, não precisa. Porque essas forminhas da MVM tem as tampinhas. Eu quase não tampo. Mas... Quero dar uma segurada no calor aqui. Mas endurece da mesma forma, meus amores. Da mesma forma. E não vai subir suor da tampinha, não. Mas depois eu vou passar já pra uma bancada gelada. Olha isso. Então, é possibilidades, né? Não tendo, não precisa. Pode pôr num potinho de margarina, de iogurte também. Sem tampar. Vai endurecer da mesma forma. Olha isso. Agora sim, deixar por 24 horas. Endurecendo no lugar seco e arejado. Voltando, meus amores. Já tirei as tampinhas e tá aqui lindo e pleno. Perfeito o sabão. Muito bonito. Olha isso. Ele brincou com a gente aqui. Olha aqui no fundo, gente. As formas, né? A gente tem que abrir a lateral. Dá uma forçada. Pra entrar um ar. Viu, meus amores? Entrar o arzinho pra gente, né? Tirar a barrinha de sabão. Mas é normal. Como eu peguei o garfinho, né? Olha que lindo. Gente do céu. Que sonho. Ele tá maravilhoso. De bonito. Lindo de bonito. Acertou. O que que é isso? E essas outras receitas aí ao fundo, meus amores. Vou tá deixando o link aí pra vocês. Olha isso aí. Eu brinquei também. E esse eu já cortei os pedacinhos. Olha isso. Então, vocês podem brincar também. Falando, eu vou pegar aqui. Vou cortar as barrinhas e vou brincar. Olha que sonho. Então, fica muito despojado o sabão. Vamos aqui, ó. Da mesma forma, meus amores. Afasta as laterais. E a gente tem que ter, né? Pra entrar o ar. Na hora que o ar entra, o sabão vai soltando. Olha isso. O arzinho tá no fundo. Olha isso. Se for passando, ele vai saindo. E a gente tem que ter toda uma técnica aqui pra não estragar o sabão. Porque como eu apertei com o garfinho, né, gente? Deu uma pregada. O de coco no fundo aqui. Da forminha. A banhinha poderia ter passado um óleo, né? Mas a pessoa nem lembrou no momento. Mas tá lindo. Olha isso. Olha, meu Deus, gente. O que que é isso? Tá muito bonito. Mas saiu limpinha. Ó. Ó o poste do sabão. Pelo amor de Deus. Tá muito bonito. Muito lindo, né, gente? Então, é dessa forma, meus amores, ó. A gente já dá uma, né, uma abertura na lateral. E dá um trabalhinho mesmo. Porque a banhinha foi com o garfinho e deu uma apertada. Né, meus amores? E aí é normal, né? Deu uma grudada de coco ali. Dá uma pancadinha aqui. E ele vai soltando. Olha isso. É bom a gente mostrar todos os perrengues que a gente passa. Né, meus amores? Falar a verdade, né? Tem que mostrar. Pra vocês verem, vai devagarzinho que solta. Toda uma técnica aqui. Olha isso. Pá. Perfeito. Perfeito, gente. Olha isso aqui. Olha essa lasca aí. Ficou... Mano, tá muito bonito. Tá muito bonito. Vamos agora pra última marra, né? Mesmo a farminha. Forçando as laterais, já entra o ar. O arzinho vai soltando a barra. Olha isso. E essa forma, gente, ela aguenta altas temperaturas, viu? Altas temperaturas. Quem, né, puder é um investimento. Vai ter forma aí pra sempre, pras suas receitas. Elas não mudam em momento algum. Olha isso. Então, é dessa forma. Olha, passa. O garfo pregou bastante. Olha isso. Vamos soltando aqui. E dá uma pancadinha também. Mas eu não quero estragar o fundo do sabão, meus amores. Olha isso aqui. Uma pancada. Já era. Falei pra vocês. Olha que sonho. Meu Deus. Tá muito bonito. Tirando aqui, né? Aí, sempre fica algumas rebarbinhas e a gente retira, né? Olha que sonho, gente. Do céu. Tá muito lindo. Meu Deus. Tá parecendo o que que é, gente? Um brinquedo? Maravilhoso. Maravilhoso. Agora, gente, é três dias num lugar seco e arejado, viu? Deixando em pezinho. Depois já plastifica as barras, viu? Plastifica pra quê? Tudo que entra álcool, a tendência com o passar dos dias é querer murchar. Então, pra não murchar, a gente plastifica, viu? E, né? Pra durar bastante. Pra poder usar e não acabar logo. Olha isso. Fazer um testezinho pra mostrar eficácia pra vocês. Mas, o certo mesmo é com três dias, quando ele tá bem sequinho. E é dentro de casa, gente. Não precisa levar ao sol pra ele passar os três dias, não. Olha isso. Pronto. Agora, vamos ver se vai espumar, meus amores. Nem sei. Será? Até a décima terceira geração, meus amores. Olha que sonho. Olha isso. Então, dá pra tudo, viu? Roupa, louça, limpeza geral. Gente, dá muito like aí, meus amores. Não esquece de deixar o like pro vídeo, não, meus amores. No mais, gente, fiquem com Deus. Até a próxima receita. Se não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho, meus amores. Tchau, 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 meus amores. Obrigado.